Fala galera, aqui é a Yuri Hodge, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no Shopping Plaza Sul, batendo um rango aqui, já vai chegar. É com a minha mãe e meu pai, comendo aqui no Mania de Churrasco. Eu recomendo, é muito bom, e eu gosto pra caramba do Mania de Churrasco. Quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019, 1h18, e daqui a pouco eu vou trazer mais imagens, eu, minha mãe e meu pai passeando aqui no Shopping Plaza Sul. Sous-titrage ST' 501 You make a magic, baby, feels like ecstasy. 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 E de chocolate com recheio de morangue. Ecstasy. E se é recheio de morangue. É bolo de chocolate com amendoim. E se é recheio de morangue. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri